Para te renovar, para te restaurar, para te levantar, o vento de Deus, o vento do Espírito, Ele está aqui nesta noite, oh aleluia, aleluia. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou, mas deixe o Espírito trabalhar na sua vida, oh aleluia, aleluia. Venha Espírito, Santo de Deus, agir hoje neste lugar, restaurando vidas e corações, nós te pedimos vem operar. Vem operar, vem operar, vem operar. Vem operar, vem operar, vem operar. Vem operar, pouco santo que há, que venha nos queimar, a nossa vida nós usemos deste altar. Viemos hoje aqui, só para te adorar, queremos é sentir, tua mão nos moldar. Se tu quiseres hoje, podes nos quebrar e nos fazer de novo, faz-nos pra jorrar. A vida em nosso meio é teu este lugar. A vida em nosso meio é teu este lugar. A casa é tua, Jesus, aleluia. Fique à vontade no meio de nós, oh aleluia. Venha Espírito, Santo de Deus, a cirose deste lugar. Este lugar, restaura minha vida, meu coração. Hoje eu te peço, vem operar. Vem operar. Vem operar. Vem operar. Pouco santo que há, que venha nos queimar, a nossa vida nós usemos deste altar. Vemos hoje aqui, só para te adorar, queremos é sentir, tua mão nos moldar. Se tu quiseres hoje, podes nos quebrar e nos fazer de novo, faz-nos pra jorrar. A vida em nosso meio é teu este lugar. A vida em nosso meio é teu este lugar. Aleluia. 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 Senhor Deus. Com vasos vazios, não deixe assim Vem dos quatro ventos, Espírito Santo do Senhor Pra ser viver os mortos para o Teu louvor Como o Santo guia-se, venha nos queimar A nossa vida nós usemos nesse altar Viemos hoje aqui só pra Te adorar Queremos é sentir Tua mão nos voltar Se Tu quiseres hoje, pode nos quebrar E nos fazer de novo, vasos pra adorar A vida em nosso meio Espírito é Teu este lugar Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus É Teu este lugar Venha Espírito Aleluia Aleluia Glória a Deus Amados irmãos, nós estamos felizes nessa noite Porque esse louvor que nós acabamos de cantar Ele vai estar no CD Nome de Jesus E nós temos a alegria O privilégio de ter o nosso Aquele que é responsável pela produção musical desse CD Que é o irmão Fábio Levanta a mão aí, maestro Cadê você? Glória Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Bendito seja o Teu nome, Jesus Aleluia Eu não sei como você está Não conheço o Teu coração Não sei as dores que você sofreu Você sofreu Não sei as mágoas que você guardou Eu não sei como está a Tua fé Se pequena ou imensa é Só não suporto ver Esse olhar, esse olhar De quem perdeu e vai te entregar Escuta Eu só te trouxe aqui Porque Ele quer te ver Olhando para cima Pensando em vencer Vivendo as promessas Que Ele tem pra ti O Senhor não se esquece de você Aleluia Há uma palavra Há uma palavra Há uma palavra de Deus pra você Não pense jamais Em retroceder Há uma palavra de Deus pra você Se Ele abre Ninguém pode fechar Se Ele fecha Ninguém pode abrir Os projetos que Ele tem pra você Satanás não pode impedir Há uma palavra de Deus pra você Há uma palavra de Deus pra você Se Ele abre Se Ele abre Ninguém pode fechar Se Ele fecha Ninguém pode abrir Os projetos que Ele tem pra você Satanás não pode impedir E se o inferno quiser se levantar Ele irá cair Eu posso ter que todas as promessas Que o Senhor te fez vão se cumprir E ninguém poderá impedir Ninguém poderá impedir E ninguém poderá impedir E ninguém poderá impedir Oh, aleluia! Creia nisso Ninguém vai impedir que a promessa de Deus se cumpra Nessa noite levante a tua cabeça Continue caminhando, continue andando Porque teu reino vai cumprir a sua palavra Aleluia! Há uma palavra de Deus pra você Não pense jamais em retroceder Há uma palavra de Deus pra você Se Ele abre ninguém pode fechar Se Ele fecha ninguém pode abrir Não pode não Os projetos que Ele tem pra você Satanás não pode impedir Há uma palavra de Deus pra você Não pense jamais em retroceder Não pense jamais em retroceder Há uma palavra de Deus pra você Se Ele abre ninguém pode fechar Se Ele fecha ninguém pode abrir Os projetos que Ele tem pra você Satanás não pode impedir Há uma palavra de Deus pra você É de vitória pra você É de vitória pra você Há uma palavra É de bênção Há uma palavra É de libertação Há uma palavra Há uma palavra Oh, glória a Deus Glória a Deus Meu Jesus está pra vir Oh, Ele vem, vem, Cristo pra mim Há muito tempo foi dito assim Que meu Jesus está pra vir As horas estão passando já Bom, bom, bom É bom se preparar Meu Jesus está pra vir Oh, Ele vem, vem, Cristo pra mim Vão os minutos, minutos ver Que meu Jesus requer Do povo levar Para um lindo lugar Bom, bom, bom É bom se preparar Meu Jesus está pra vir Oh, Ele vem, vem, Cristo pra mim Vou dizer aqui assim Se você é de Deus Logo então vai sentir O dom de Deus te envolver O dom de Deus te envolver Através do seu amor Bom, bom, bom É bom se preparar Meu Jesus está pra vir Oh, Ele vem, vem, Cristo pra mim Vem, 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 vem A contagem vai começar Três É melhor ter atenção Doze O negócio é sério, irmão Onze Não adianta se esconder Dez Pois com Deus você vai ver Nove Os minutos estão no fim Oito Ainda é tempo, venha, Cristo, irmão Sete Sua chance está chegando ao fim Seis É melhor você se consertar Cinco Pois Cristo logo vem a ti Quatro E a porta aberta ainda está Três Mas em breve ela vai fechar Dois Não adianta depois chorar Um Agora corra e atenção Zero Cristo vem para nós, irmão Já Agora é tarde Bom, bom É bom se preparar Meu Jesus está pra vir Oh, Ele vem Vem, Cristo pra mim Vem, Cristo pra mim Vem, Cristo pra mim Que Deus abençoe a tua vida Prepara-te, ó Israel Tchau